O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, descartou na quarta-feira em uma visita no território Yanomami que os povos indígenas estejam ameaçados pela covid-19, como afirmam diversas associações, e considerou que a situação por enquanto está sob controle. As declarações foram dadas em visita ao Pelotão Especial de Fronteia, na aldeia Surucucu, no norte de Roraima, onde militares realizavam uma operação com atendimento médico aos locais. O ministro elogiou o apoio das Forças Armadas na luta contra a pandemia, com o transporte de suprimentos médicos, alimentos e equipes de profissionais de saúde. Historicamente, os indígenas estão expostos a doenças trazidas de fora das comunidades e a preocupação aumentou neste ano por causa do crescimento das atividades de mineração e agropecuária que o presidente Jair Bolsonaro busca legalizar na região amazônica. De acordo com o Greenpeace, 72% do garimpo ilegal nos quatro primeiros meses do ano ocorreu em reservas indígenas do país, onde é formalmente proibido, ou em áreas protegidas, nas quais a extração de minério é permitida somente em casos específicos. A ZVD Silva garantiu que as ações de controle do garimpo ilegal são constantes e afirmou que a morte de dois Yanomami por garimpeiros, denunciada na semana passada, é um fato isolado.